Ok, Cláudia, tô com o carro muito velho. Pesquisa promoção de carros novos pra mim. Na desbrava esse mês tem Ranger XL a partir de 112 mil. Ok, mas... E ainda tem EcoSport a partir de 69 mil 990. E Ford Car com parcelinhas de 599. E aí, Fernando, tá esperando o quê, hein? Fernando? Fernando, está aí? E aí, Fernando, tá esperando o quê?